Olha só, nenhuma dúvida, né? Então, nenhuma pergunta até agora, estou tranquilo. É João. Qual o João que me perguntou que se mandou o trabalho? Agora está havendo de manhã. Algum João me perguntou se eu tinha recebido de marcar, vou dar uma olhada. Mas eu acho que eu coloquei teu nome naquela listagem, eu vou olhar com calma, aí depois eu te tomo, eu te carvalho, tá? É porque lá só estava João no WhatsApp, aí não estou a ver. Dez, não sei. Ok? Aí verifica aí, gente, a página é a página 123, ficou faltando exercício 2, não foi isso? Verifica aí na postila. Sim. Sim, não foi? Aí ele pede o seguinte, é que é que você... Qual a página? A 123 ficou faltando, o livro 4 ainda, semana que vem a gente já vai entrar no livro 5. É o livro 4, hoje a gente vai estar encerrando essa parte de composição. Aí, a página 123 ficou faltando, na sexta-feira ficou faltando exercício 2, corrigido. verifica aí, pessoal. Página 9. Professor, qual livro? É o livro 4. Qual página? A página, vou colocar aqui, 123. Aí ficou faltando, eu corrigi na sexta-feira, o 2, que é o A, B e vai embora, certo? Sim. Sim, não foi? Já todo mundo já pegou, já ouviu? Algumas dúvidas? Eu só estou botando na página. Todo mundo já na página? Então, olha só, ele pediu assim, faça o uso do dispositivo em árvore, tá? Só que eu vou fazer os dois, tá? Porque eu não sei quem viu o vídeo, o MMC, a gente sempre vai usar ter composição vertical. Não sei se vocês repararam isso. Então, por isso, eu quero que vocês treinem bastante. Eu quero que vocês treinem bastante o vertical, que no vertical fica bem mais fácil quanto o do MMC, entendeu? Esse de árvore quase não vai ser usado, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer os dois, e, tá, eu sei que ele pediu de árvore, mas vamos treinar. isso aí, letra A, perfeito. Podemos? Todo mundo já está com o livro, porque eu fiquei, alguns estavam perguntando ainda. Então, vamos lá. O que eu ensinei a vocês? Vamos fazer esse primeiro vertical, depois eu faço o YAR, tá? No vertical, eu sempre peço o seguinte, a gente aprendeu assim, tem que ser o número dos primos, certo? Aí ele falou assim no livro, não importa a ordem, você pode começar por várias ordens, mas eu quero que vocês treinem na ordem, tá? Então, vamos na ordem dos números primos. Qual o primeiro número primo, né? O 2? O 24 é divisível por 2? porque ele é par, perfeito. Então, eu vou colocar o 2 aqui e vou dividir o 24. Tá enxerrando aí? Qualquer coisa, eu aumento um pouquinho mais a letra. Então, vai ficar 12, né? Porque 24 dividido por 2, 12. Aí, o que você vai fazer? Você vai ver se vai continuar usando o 2. Aí, o 2 pode ser, porque eu vi 12, é par, e ele é divisível por 2. Você vai colocar o 2 aqui. Aí, vai dar quanto? 6. 12 dividido por 2, 6. 6, dá para dividir por 2? 5. Ele é par, eu vou continuar por 2. Vai sobrar que é o 3? E, claro, o 3 só pode ser divisível por 3, que é o número 3. Então, esse número seria o quê? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3. Assim, 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3. Ou, se quiser, quantos 2 eu tenho aqui? 3? Então, também posso escrever como? 2 elevado a 3, vezes 3, ok? Mas, assim, qualquer um dos dois eu vou aceitar. Alguém está com dificuldade de fazer desse método? Não. Não? Não. Só uma luna. Ah, sim. Aí, agora, eu vou fazer o método da árvore. Tá? Eu não gostei muito não, mas, eu tenho que ensinar a vocês. Vocês quase não vão usar esse método. Ah, o quê que eu faço? Não é 24? Se eu usar o 3, vou dizer, eu posso usar o 3, eu posso usar o 2. Tá? Peraí que tem alguém que pedir pra entrar. vamos usar, sei lá, se eu usar o 3, por quê? Eu sei que 3 vezes 8, é quanto? 24. Aí, ele foi fazendo assim, eu sei que o quê? Aí, eu repete o 3. O 8, eu posso escrever como? Eu posso escrever que é 2 vezes 4. Professor? Oi. Nesse exercício, eu fiz, sem ser o método da árvore, tem problema? Não, olha só, ele, no enunciado, ele pediu... Tudo bem, ele pediu no método da árvore, mas assim, eu não vou cobrar muito desse método da árvore, quase vocês não vão utilizar esse método, vocês vão usar mais esse aqui. Quem viu o videozinho da aula, do MMC, vocês vão reparar que o MMC é esse método aqui, da vertical. Tá? Eu vou fazer os dois, só pra vocês terem noção que existe isso aqui. Esse método da árvore. Mas a gente precisa fazer os dois? Coloca aí no caderno, pelo menos, na pochila, pra vocês terem noção, mas eu vou cobrar mais esse aqui, tá? E na prova pode ficar tranquilo, na prova, se eu cobrar qualquer método, eu vou cobrar o vertical. Tá bom? Aí, aqui, ó, aí você vai repetir o 3, né? Porque a gente já usou o 3, o 2 já repete. É a página 123? É, porque ficou faltando o exercício, o 2, o A e B, na sexta-feira. Entendeu? Aí eu tô terminando isso aqui. Aí falta o B. Aí o B. peraí que eu vou pegar o meu caderno pra copiar o da árvore. Tá. Eu não vi desse porque eu achei meio confuso. Ele é bem mais confuso. E assim, vou te falar, aquilo que eu falei no vídeo com vocês e tal, ele é bem mais confuso. E quase não se usa. Se usa muito esse aqui. Entendeu? Mas... bem mais prático. E assim, vocês vão ver que vocês vão sempre usar esse método aqui. E ele é bem mais fácil. Aí daqui a pouco, daqui a alguns anos vocês vão ver um negócio com raízes pra descobrir. Não leva negócio pra descobrir o valor da raiz, quadrada, essas coisas. Você faz desse método também. Você usa muito mais desse método do que o próprio da árvore. mais... Como esse conteúdo está na postilha e é uma das opções que eu tenho que passar pra vocês. Entendeu? Aí eu vou colocar aqui o B. Eu vou fazer os dois. Mesmo que ele peça pra fazer desse jeito aqui, eu tô fazendo os dois que eu quero que preenhe bastante. 60. Vamos fazer desse jeito. Vamos lá. 60. Como a gente aprendeu, vamos seguir as ordens dos números primos. O primeiro é 2. Olhei pro 60. 60 é par. Se ele é par, ele é divisível por 2. Então, 60 e dividir por 2. Aí foi o que eu falei com vocês. Quem não sabe fazer a conta direta, vocês tem uma folhinha à parte e vai fazendo essas divisões. Vai pegar o 60 e pode fazer assim. Eu coloco aqui em cima. 60 dividido por 2. Vocês perdem dificuldade. Aí vamos dividir normalmente. Baixo 6. 3 vezes 2, 6. Então, 0, abaixo 0, 0, 0. Uma carinha que tem lá. Então, 60 dividido por 2, 30. Vou olhar de novo. 30. Posso continuar usando o 2? Sempre vou fazer essa pergunta. Posso continuar usando o 2? Sim. Por quê? 30 é par. Então, se 30 é par, posso continuar usando o 2. Então, vou colocar o 2 aqui. Vou pegar o 30 e dividir por quanto? Por 2. Então, 30 dividido por 2, 15. Aí vai aquela pergunta. Posso usar o 2 no 15? Não. Por quê? 15 é ímpar. Aí vamos pensar. Qual o próximo número primo? 3. 3. Posso usar o 3? 5. Peraí que alguém vai entrar. 5. 5. Por quê? Aquele método que a gente ensinou para saber se o número é divisível por 3. 1 mais 5, 6. 6 é divisível por 3. Coloca 3 aqui. Vai dar 5. E 5 só pode ser por quem? Por 5 mesmo. Aí vai ficar 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Aí, 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. Ok? Ok. O problema é o da árvore, né? É o da árvore. Sim. Aí você pode fazer de várias formas. Assim, algum de método. Tipo, 60. Eu posso até isolar o 5. Porque eu sei que 5 vezes 12 é 60. Aí aqui, é a... Eu estou terminando a página 132. Gente, para de ficar lá no sal das pessoas. 2. 5. Ó, eu posso falar que 12 é o quê? 3 vezes 4. Aí, ó, o 5 já ficou. O 3 já ficou. 4, eu posso falar que é 2 vezes 2. Entendeu? O da árvore é feito assim. Ok? Vamos operar aqui. Ok. Agora eu vou apagar 124. É... Posso apagar essa parte aqui, pessoal? Ou tem alguém que vai apagar? Pode? Pode. Abre aqui. Vamos lá. Certo. Certo. página 124. O C. Aí ele pede... Pede, mas alguém que ia anotar. Aí vai e pede para você ter compor o 100. Vou colocar aqui o 100. Vamos fazer pelo método vertical que é bem mais tranquilo. Mesma coisa. Posso usar o 2? Sim, porque ele é par. Sim. Vou colocar 2. 100 dividido por 2 é quanto? 50. Então, você vai colocar aqui quanto? 50. Posso continuar usando o 2? É livro 4, sim. Posso usar o 2 ainda? Sim, porque o 5 vai dar 4. Porque vai dar 25. Sim. 5. Aí vamos lá. Vamos naquela hora. Depois do 2 é quem? É o 3, não é? O 5 é divisível por 3? Não, né? Por quê? 2 mais 5 dá quanto? 7. 7 não é divisível por 3. Então, não vai dar para usar 3. Depois do 3. Vocês foram sempre nessa hora. Depois do 3. que eu vou dar o próximo número primo? 5. 25 é divisível por 5? Sim. Então, você vai colocar o 5. 25 dividido por 5 dá 4. 25 dividido por 5, gente. Caraca. 5. 5? O 3 não ouviu. Ah, eu estava no mudo. Ah, está no mudo? Vai estar me escutando. Eu não ouvi, desculpa. É que eu estou de fone, aí eu tirei rapidinho, aí eu não ouvi. Era o quê? Então, vamos lá. 25 dividido por 5 dá 5. Claro que eu vou continuar usando o quê? O 5. Porque se eu dividir 5, então tem o. Então, a fatoração é o quê? Vou fazer assim bem devagar. 2 vezes 2, vezes 5, vezes 5. Ou, como eu ensinei, eu tenho 2 de 2, não vai ficar o quê? 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Ok? Ok. Sim. Pode pegar essa parte aqui? Pode. 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 O negócio de ter composição aqui, gente, vocês vão vir e mesmo, vocês vão usar, MNC. Então, é bom ficar bem... aí vão fazer o da árvore, né? Aí um exemplo. 100, posso falar que é o quê? Eu posso falar que é 10 vezes 10. Ai, esse da árvore é tão chato. É, eu também não gostei. Mas, aquilo que eu falei com vocês, a matéria, eu estou passando para vocês. Ok? 10 é o quê? 2 vezes 5, ó. 10, 2 vezes 5. tá bom. Mais complicado. É, um pouquinho bem mais complicado. Eu acho também, mas... Eu acho muito confuso. Sabe? É confuso. É, né? É, eu conheço gente que acha esse método mais fácil. Aí, assim, tem a critério da pessoa, sabe que tá a pessoa. O bom tá mais rápido. É, o bom da matemática, às vezes, tem mais que uma forma de ser feito. Mas, você tá fazendo o modo correto, entendeu? Então, só fiz aqui para mostrar para vocês. Ou, né? 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, ok? Aí, vamos lá para o 3. O 3 é bom, porque o 3 é só pé de vertical. Então, não vou fazer o da árvore, só vou fazer o vertical, que é o mais fácil. Ok? Fazer o que ele tá pedindo. Posso pagar essa árvore aqui do 60? Pode. Sim. Pode. Professor, no livro tá escrito aqui, do lado do 100, é C, B, D, C. Peraí, como é que é? Que, do lado do número 100, era para C, A, só que tá na letra C. Não, é da outra questão. É porque ela é a continuação da página anterior. Entendeu? É porque ela é a C. Porque ela continua, aqui é, ah, peraí, falta o dedo, desculpa, faltou o dedo. Falta o dedo. É o 24. O 24 não, 64. Na verdade, ele tá C, porque o exercício conversa lá na página 123, entendeu? Então, 20, ó, 64. Vamos lá. É, só para deixar um pouquinho claro, nem sempre vai começar por 2, tá? Eu tenho que sempre fazer a minha pergunta, por isso que eu falo com vocês. Segue a ordem, sempre vai fazendo a pergunta. 64 é par, então já sei que ele é o quê? Divisível por 2. Eu tô na página 124. Livro 4 ainda. Semana que vem é livro 5 já. Você não tá aparecendo pra mim. Não? Não. Clica no meu, vem lá, São Jorge, aí você clica que costuma... Clica pra ele. Eu já cliquei, mas tá... Nunca aí. Não? Desfixa e depois bota de novo. Ou sai e entra de novo. Vê aí. Então vamos lá. Agora foi. Professor, aquele povo que está no meio da live e a galera sai da live. Ah, gente, é assim, eu não... Eu quero ser, a gente tá aquele famoso assim, tô tentando passar uma tese, a gente tá tentando ajudar. Até para vocês não perderem o ano leitivo, ter continuidade. Vocês estão dando conteúdo da melhor forma, acho que até tá funcionando, né, esse métodozinho que a gente tá usando. Então, assim... Aí já... Não tem como eu ir na casa de vocês... Puxar a orelha de vocês, né? Vamos dizer assim. Mas então vamos lá. Caraca! Tô saindo toda hora. Vê a sua conexão aí. Vamos lá. Fixa o meu, tem um tipo alfinetezinho, se você clicar no meu e clicar nesse alfinete, é fixado na minha tela. Agora foi. Então vamos lá. 64 por 2, né? Porque ele é par. 30 e 2. Mas vamos lá. Por 2. 16. Porque é par. 16 por 2. 8. 8 por 2, né? 4. 4 por 2, 2. 2 por 1. Acabou. Aí, ó. Eu tenho quantos 2 aqui, ó? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. São 6 vezes. Ou... 2 elevado a... 6, tá ok? 6. Alguma dúvida? 6. Esse aqui, né? Da árvore, né? Da árvore... Mas eu da árvore aqui no cantinho. Aí, vamos colocar aqui. Que é 64, né? Sim. Aí, 64, a gente aprendeu o seguinte. 64, ó. 8 vezes 8, 64, né? Posso colocar aqui. É um dos metros. Você poderia colocar, sei lá. É 2 vezes 32. Vocês poderiam fazer essa árvore de várias formas diferentes. Acho que vai ser um pouquinho mais fácil. Mais rápido também. 8, eu posso falar que é o quê? 2 vezes 4, não é isso? E aqui, eu posso falar que é 2 vezes 4 também. E esse 2 repete. E o 4 é 2 vezes 2. Professor, não dá pra ver do 6 pra... Não dá pra ver do lado, porque tá cortando, não é mais? Cortou? Deixa eu me ver aqui, rapidinho. Não, aqui tá, pra mim, aparecendo legal. Agora foi. Foi? Foi. Ó, aí, aqui, 2, né? 7. E o 4, a gente já sabe que é 2 vezes 2. Deixa eu reparar. Eu tenho 2, 6. Só isso. Agora o 3, graças a Deus, só vai ser um miste pronta. Precisa desse... Dessa árvore. Pra graça do Senhor. Vamos lá. Aí, vamos colocar aqui, ó. É o 20, né? 3, letra A. Vamos ter que compor o número 20 no vertical. Mesmo processo meio chatinho. Vai com quem? Com 2. Eu sei que tá repetitivo isso, mas tem que entrar por osmose isso aí. 2. Vai sobrar quem? 10. 2. É quem? 5. Não pode ser o 3. Depois do 3, é quem? 5. 5. Então, ficou como aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 5. Ou... 2 ao quadrado vezes 5, ok? Foi alguma dúvida? Não. 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 Nenhuma. Pode colocar aqui, Adê? Pode. Pode. Vou colocar aqui, Adê. Beleza. 90 e 6. Pode ser por 2, né? Porque ele é par. Sim. Vou colocar aqui 2. 40 e... Gente, olha só. Se vocês terem alguma dificuldade na divisão aqui, ó. Me avisa, tá? Me avisa, tá? Que eu faço aqui com vocês. Ó, 48 por... 2. Vai dar 4. 20 e... 4. 4. 2 de novo. Porque 24 é o quê? Par. Por 2. Vai dar 4. 12, né? 12, né? Vou continuar com 2, né? Porque 2, 12 por 2, 6. Sim? 6 por 2, 3. E... 3 por 3. Ó, aí vou colocar aqui. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3. Ou 1, né? Então, 2, 5. Então, 2, 3. Vai dar 4 vezes 3, ok? Ok. Sim, ok. Estou copiando? Ok. Foi? Pode colocar isso aqui ou não? Aqui. Oi? Alguém falou aqui ou não? Pode. Pode. Pode, pode. Alguém pode. Cláudio mudado. Tem alguém fazendo eco. Vamos lá. É. Ah, se a interação fica melhor, né, gente? Se a gente quiser falar, melhor que... Fica melhor mesmo. Esse aplicativo. Vamos lá. Agora é a... C. 1.109. C. Professor, você tem que fazer a árvore. Não é a árvore. A A? 90 aí? Sei. 96 está aqui, a B. A A é 20, não é isso? Não, professor. Você tem que fazer a árvore. Ah, é verdade. Não tem a... Ah, é porque a A é da outra página anterior. Uhum. Eu corri... Corrigi antes. Ok? Vamos. Acabou uma dúvida? Sem dúvida. Não. Então... Vamos lá. Não. Mas vamos lá. 1.155. Logo de casa, você é que não é divisível por 2. Porque ele é 5. É. Depois eu vou ver se ele é divisível por quê? Por 3. Ele é divisível por 3, gente? Ele é divisível por 3? Sim. Vamos lá. Vamos partir um pouquinho pra cima, que a pouco vai ser 2. Sim. Por que é divisível por 3? Vamos lá. Acorde, tá? Porque a soma dos logaritmos é 12. É 12. Isso aí. Perfeito. Por 3. E aí, quanto deu essa resposta, essa divisão? Vamos participar, então, tá? 315. 300 e? 35. É, 85. 85. Todo mundo colocou 300. 85. 85? Sim. Perfeito. Aí, tá divisível por 3? Senhora, vamos lá. Vamos participar, senão, que a boca se chamou por mim. Eu não quero isso, não. Quer participar de uma boa? Não. Não, por quê, não? Eu quero soma dos historias, mas não. Não, eu não. A soma é dividida por 3. É o 16, né? 16, né? A gente vai por 3. Qual o próximo número? Vamos lá. Tem gente que eu tô vendo que quase dorme, com a mão na cabecinha, vai até dormir. Vamos lá. Por 5, né? Oi? 5 é por 5. 77. Todo mundo, 77? Sim. Sim. Agora vai ser por que número? 7. Por 7, né? 67 dividido por 7, tá 4? 11. Eu vou colocar aqui quem? 11. E 11 é 15, então você pode ser desíduo por... 12. 12. A hora vai ser, ó. Aqui vai ser 3. 12. Não tá falando aí, não, tá? Oi? É que eu falei 21, mas eu não tô falando aí, não, tá? Foi? Alguma dúvida? Posso pra 4 ou a gente tá ficando escopiado? Pode passar. Pode passar. Pode? 4. Pedro, né? Precisa transformar o número composto 780 em uma multiplicação de fatores primos. Se ele realizar corretamente a decomposição desse número, deverá chegar com a forma faturada, dada por... Qual a opção que vocês marcaram? Vamos lá, qual a opção? Letra é. C. C. BTC. É. É, C. Tem mais alguma outra letra? Acho que não. Ah, uma pessoa botou D. D? Deia, né? Então, deia. Não, mas pode colocar no chat, gente. Quem não... Ok? Ok. Então, o que eu vou fazer? Se ele quer ter proposta, eu vou pegar o quê? Os 700 e 80. Claro que vocês vão fazer pelo vertical. Você escreveu aí da árvore. Vertical? Vertical, né? Então, vamos lá. Mas é um brinquedinho, João. Bala, cara. Olha só. Vamos usar aqui. 780. É par, né? Eu vou usar quem? O 2. Então, vou fazer o seguinte. Vou apagar isso aqui, fazer todas as contas aqui, para ver. Vou ter errado uma besteira. Tá? Vamos lá? Tá. Com certeza, eu queirou. Vou pegar aqui, ó. 780. E dividir por 2. Olha o que a gente aprendeu. Seleciona o primeiro. Vamos ver o 7. 7, 3. 3, 2, 2, 6. 7, 1. Aí, agora, a coisa. Tipo, 18. 18 só pode ter o quê? 9. 9. Eu dou 0, abaixo 0. Então, 0, 0. Então, 780. 7, 2, 3, 2, 3, 2, 0. Aí, eu vou continuar usando o 2? Sim. Porque 390 é par. Vou colocar aqui. 390. Divididos por 2. Certo? Vou baixar o 3. 1 vezes 2. 2. Para 3, sobra 1. Vou baixar quem é igual? O 9. Vai ficar 19. 19. Então, 19 é quem? Também vai ser 9. 9 vezes 2, 18. Para 19, sobra 1. Abaixo 0. Vai ficar quem? 5. 5, 2, 0. Então, aqui vai ficar 195. Peraí que... Foi? Vou olhar aqui. Já não posso usar mais o 2, correto? Porque o 2 é o quê? Esse número é ímpar. Ou posso usar o 3? Pode. 195 por quê? Por quê? Porque a alma dos algoritmos é dividido por 3. Isso aí, ó. 1, 9, 10, 15. 15 é divisível por 3. Então, eu sei que esse número é divisível por 3. Mas é aqui, ó. 195 divididos por 3. Vou baixar quem? 19. 19. Tem que ser quem? 6 vezes 3, 18. Para 19, sobra 1. Baixo 5. Ficou quem? 15. 15 só pode ser quem? 5. 5. Então, aqui vai ser 3. Vai sobrar quem? 5. 6, 5. Vou olhar aqui o 6, 5. Posso usar o 3? Vamos lá, gente. Não. Posso usar o 3? Não. 6, mais 5, 11. Não, não dá. Então, posso usar o 5? Sim. Sim. Vou pegar aqui, ó. 6, 5 dividido por 5. Baixar 1 aqui. 1, 5, 3. 13. Não é isso? Sim. 3, a gente sabe que 13 é o que? O número primo. Qual só pode ser o 13,5? Pronto. Ok? Ok? Agora, aqui, qual vai ser a resposta? Eu tenho 2, então vai ser 2 ao quadrado. Por que 2 ao quadrado? Porque eu tenho 2, 2 vezes. vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 13. E como a gente olhando aí, é a opção, é a. Então, a 4 é a opção. Acertei. Acertei. E com alguma dúvida, quem errou? Achou o erro? Acertei. Tem o nome? Sim. Ok? Posso usar a próxima? Pode. Então, vamos lá. Aqui, dá a forma seguinte. No dispositivo vertical, paramos de efetuar divisões quando chegamos ao número 1. Qual a razão disso? Quando ele é divisível por ele mesmo. Não, porque aqui ele chegou no 1. Foi? Por que eu não continuo? Primeiro, 1 não é primo. E também, o 1 só vai ser divisível por quem? Por 1 mesmo. Então, vai ficar 1, 1, 1. Então, por isso que quando chega aqui no 1, a gente para, entendeu? Sim. Porque se continuar dividido, só pode ser divisível por 1 mesmo. Vai ficando isso, ó. Infinitamente. Então, por isso, chegou no 1, parou. Foi? Foi. E as minhas, eu vou agora para a página de 125. Ok? Com a pagatinha. Vou colocar a pagatinha. Vou colocar a página 125. Página 125. Exercício número 6. Letra. Estão copiando aqui a 4 ainda, pessoal? Não. Então, posso apagar? Pode. Bota espaço aqui. Essa matéria é bem legal, então. Oi? Essa matéria é bem legal. É, ela é bem... Você vai treinando, você vai ver que... Faz no automático. É, você faz no automático. Você vai... Você vai ver, o MNC é a mesma coisa. Você já vai olhar e já vai começar a ver se os números são divisíveis ou não. Precisa nem ficar perguntando. É. Então, vamos lá. A é o quê? Dois... 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 Ele te deu o número de composto, já. Ele quer o valor exato. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu só não posso esquecer de um detalhe. Esse número aqui em cima, o expoente quer dizer o quê? Que é o três multiplicado quantas vezes? Três vezes. Então, muito cuidado. Porque muitas das vezes você pega esse número e multiplica aqui. Não é. Na verdade, isso aqui quer dizer o quê? Que é dois vezes três, vezes três, vezes três, vezes... Ok? Espera aí que alguém dá para te cantar. Entendi. Foi? Ficou claro? Sim. Sim. Olha só, quem entrou agora... Não sei quem foi. É o nome estranho. Eu estou na parte. Estou. Oi? Professora, onde você está? Eu estou na página 125. Não. A letra. Ela está na letra A. Eu estou na letra A. Que está assim. Dois vezes três ao cubo, vezes cinco. Vê só. Aí, vamos multiplicar isso aqui. Aqui, ó. Seis. Trinta. Trinta vezes... Não, duzentos e setenta. Então, ó. A setenta. A setenta. Então, o valor original é quanto? Duzentos e setenta. Duzentos e setenta. Sim? Aí, na B. Eu falei com vocês. B. Vou colocar aqui embaixo. B é dois ao quadrado, vezes três ao quadrado, vezes cinco, vezes sete. Porque a menina deu mil duzentos e setenta. Isso aí. Mas, olha só. Só vou fazer aqui. Minha também. Vou ver. Só tomar cuidado com isso aqui, ó. Como eu falei com vocês. Dois ao quadrado é dois vezes dois. Vezes. Três ao quadrado é o quê? Três vezes três. Vezes cinco, vezes sete. Como vocês falaram, mil duzentos e setenta. Ok? Aqui, se vocês errarem isso aqui, é só aqui. E aí, vamos lá. Alguns vão colocar aqui três ao quadrado é seis. Entendeu? Mas, vamos lá. Sei que eu 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 sei. Seja. Vou colocar aqui. Aqui é o quê? É dois. Não, deu duzentos e quarenta. Quer dizer, quatrocentos e quarenta. Quatrocentos e quarenta. Isso aí, é quatrocentos e quarenta. Perfeito. Olha, eu falei, ó. Dois ao quadrado é dois. Vezes dois, vezes dois. Vezes cinco, vezes onze. Então, quatrocentos e quarenta. Perfeito. Vamos lá. Próximo, dia. O meu também. O meu também. E agora só tem a ideia. Dois e quarenta. Perfeito. Dois e quarenta. Dois e quarenta. Minha, minha é deus. Minha deu setecentos e setenta. Isso aí, que é dois vezes cinco, vezes sete, vezes onze. Esse aqui, que é setecentos e setecentos. Ok? Então, eu falei com o pessoal tomando cuidado aqui, né, com os meus experimentos aqui, na hora da multiplicação. Oi? Oi. Vamos lá. Vamos lá. Observe a decomposição em fatores extremos de certo número. É possível concluir que esse número A termina ao algarismo, esta última unidade simples. Igual algarismo. Ah, tá. Ele falou o seguinte, a sete, aparentemente vocês olharam, tomaram um susto, pensando que ia resolver essa conta toda, para poder descobrir qual o último algarismo. Foi isso? Sim. Vocês podem entrar em ataque cardíaco. Se não é a exerção que ele te deu. Falou sete. Eu vou morrer. Ah, o que eu tenho que entender? Ele faz isso aqui, ó. Dois vezes três. Vou colocar aqui, ó. Três a nona, vezes cinco, vezes onze, vezes dezenove ao quadrado, vezes vinte e três, vezes vinte e quatro. Imagina vocês fazerem essa conta toda aqui. Nossa. Vai ficar até... Não, mas aí o que ele quer? Ele só quer saber qual o último algarismo. Aí você tem que ser um pouquinho observador. Tá vendo dois números aqui, ó? Eu tenho dois, não é isso? Sim. E tem um número, não é? Sim. Dois vezes cinco é quanto? Dois vezes cinco é quanto? Dez. Dez. Não é isso? Ou se eu vou te perguntar com dez, o que acontece? Você vai colocar o quê? Um, zero. Por isso que eu posso afirmar para vocês que o meu último algarismo é zero. Não precisaria fazer nada aqui, ó. Eu reparei o seguinte, tá vendo dois assim, ó? Um, dois vezes cinco é dez. Se eu pegar qualquer, não importa o número que for. Se eu multiplicar por dez, o meu último algarismo vai ser quatro. Zero. Então, eu posso afirmar o quê? Ele termina em quê? Zero. Zero. Não precisaria fazer essa conta toda. Alguém não entendeu? Eu entendi. Entendeu? É igual a... Vamos falar uma brincadeira aqui, fazendo ela assim, para vocês verem aqui. Às vezes, a aparência engana. Eu quero a resposta seguinte para vocês. Eu tenho essa conta aqui. Eu tenho essa conta aqui. Arthur, peraí. Qual o valor dessa multiplicação aqui? Três. Dá para ver? Dá. Qual o valor dessa multiplicação? Três. Três. Alguém sabe me informar qual o valor dessa multiplicação? É uma conta que a gente faz em um segundo. Uma conta enorme, né, gente? E aí, alguém tem já a resposta? Potência. Oi? Potência. Não, olha só. Está vendo um negocinho aqui, ó? Que número é esse? Potência. Terminou em zero. Se eu multiplicar qualquer valor por zero, está quanto? É zero, é zero, é zero. Então, a resposta é zero. Tu olha o negócio desse tamanho, bate no ataque cardíaco e a resposta é zero. Pode um detalhe. Entendeu? Antes de vocês entrarem em qualquer desespero, para, analisa e ver. Como aqui. Ah, pô, vou ter que resolver essa conta toda para poder descobrir qual o meu último algarismo. Porque eu sei que dois vezes cinco é dez. Dez vai ter que estar sempre em zero. Entendeu como é boa a parte teórica? Uhum. Faz mais um. Vamos lá para oito. Deixa eu para oito que já são dez e três. Nossa, foi muito rápido essa aula. Que bom. Posso pagar essa parte aqui? Pode. Vamos lá. Aí, a oito, ele quer o quê? Quais são os três números que multiplicados entre si, resultam em 105. Então, é fácil. Sempre para poder descobrir o que eu vou fazer. Eu vou pegar o oito, não é isso? E fatorar o 105. Vamos fatorar o 105 aqui, tranquilo. Primeiro, posso usar o dois? Professor, qual é essa questão? Essa é a questão oito. Oito. Prosseguindo aqui em cima, ó. Nove, seis, sete, aqui, ó. Oito, nove. Posso falar a resposta? Pode. Professor, eu não entendi a resposta da sete. Eu também, Alice. Não, olha só. A sete é o seguinte. Acho que é o Arthur pela voz. É o seguinte. Eu tenho essa multiplicação toda, não é isso? Ele quer saber o valor do último algarismo. Um exemplo. Qual o valor desse último algarismo? É quem? O cinco, não é isso? Sim, Arthur. Isso. Se você não tivesse. Eu não preciso fazer essa multiplicação toda aqui, não. Por quê? Você está vendo que nessa multiplicação tem um dois e tem um cinco? Toda essa multiplicação? Ah, tá. Aí, Alice, a dois vezes cinco é quatro. Dez, não é? Isso. Então, eu vou dizer o seguinte. Não importa qual o valor que der. Se eu multiplicar por dez, o que vai acontecer com o último algarismo? Você sempre vai ser quem? Zero. Não lembra isso? Não. Isso. Se eu multiplicar por dez, eu vou fazer o outro. Então, por esse motivo, eu vou fazer o seguinte. Que essa multiplicação toda aqui, ele vai terminar em quem é o algarismo? Zero. O quê? Foi agora? Ok. Entendeu? Mas alguém falou que não tinha entendido. Foi? Então, tá. Qualquer coisa, fala. Então, vamos lá. Tem um piscinho. Não pode ser... Não é pai. Então, não pode ser dois. Eu vou ter três. Então, vai ser quem? Vamos ver. Um por sete. Aqui dá seis. Então, pode dividir por três. Então, vou colocar aqui quem? Três. Cento e cinco dividido por T. Vou fazer aqui para vocês treinando a divisão, tá? Ó. Abaixo dez, não é isso? Três vezes três, nove. Então, três. Só para quem? Três. Abaixo cinco. Então, cinco vezes três, quinto. Só para zero. Então, aqui só para quem? Trinta e cinco. Vou fazer de vermelho. Trinta e cinco. Não dá por três. Depois é quem? Isso aí. Cinco. Tá tendo a tabuada. Trinta e cinco dividido por cinco. Sete. Sete como é o número primo. Sete. Sete. Que bom. Tá bom? Então, os números três, quatro, três, cinco, sete e sete. Foi? Sim. Acertei. Não sei se eu. Também. Vamos lá. Posso pagar isso aqui? Pode. Pode. Então, vamos lá. Nove. Vamos perguntar... Eu ouvi para você. Oi? Para mim, eu ouvi para você. Alguém marcou a outra opção? Não, corre. Alguém marcou a outra opção? C. C, todo mundo C? C, C, C. C. Por que só você observa? O que acontece? Eu sei que ele é divisível por dois, porque é par. Ele é divisível por cinco, porque tem mão inteira. Por três, não dá, porque se você somar isso aqui, não vai dar o número divisível por três e nem por onde. Então, automaticamente, isso só pode ser divisível por quem? Por dois e por cinco. Perfeito. Por isso que vocês marcaram a letra C. Foi alguém que ficou novidando isso? Não. Não. Então, vamos lá. Aqui. É um. É um. Ele quer saber o quê? Vamos lá. Tomando como referência o conceito apresentado um texto geórico sobre o número dos amigos, e o número 1210 e 1184 são assim denominados, fazendo o que se pede. Aí, vamos lá. Determine a soma dos divisores próprios naturais de 1210. Então, o que que acontece? Vamos lá. Ele quer que você soma todos nos que são o quê? Divisíveis por 1210, certo? Aí, vamos lá. Eu tenho 1210. Vou fazer um negócio com você aqui. Eu vou faturar esses números aqui, tá? Vamos lá. Só para vocês poderem ter uma noção do que eu estou falando. O 1210, claro, não vai ser uma faturação como a gente fez. Você quer saber quais são os números que são múltiplos dele. Por exemplo, eu posso falar que 1 vezes 1210, o 1 é divisível. O 1 é divisível de 2. Então, o primeiro número seria quem? 1, certo? E o 2. Aí, a gente faz aquela comparação. Ele pode ser divisível por 2, certo? Por 2 vai dar quanto? Por 2. Eu sei que ele é divisível por 2. Vai dar quanto? 6,5. Aqui, gente, toma cuidado que é um erro comum de vocês, que é o seguinte. Vocês pegam 1.000, vou fazer aqui, ó. 1.210 e divide por 2 e me coloca 65, tá? Toma muito cuidado, porque eu tenho que baixar uma casa de cada vez. Aqui é 12, certo? 12 é quanto? 6. 0. Abaixa 1. 0, sobra quem? 1 de novo. Abaixa o 0. Aí, agora é o 5, tá? Toma muito cuidado que muitas das vezes vocês pegam esse 12, né? Abaixa o 12. Depois vocês vão abaixo o 10 direto. Por isso que muitas vezes vocês colocam 65. Vocês não colocam nem 605, tá? Tá. Aí, vamos lá. 2. Aí, aqui, o 605, eu posso ser o quê? Aquele, ó. Eu tenho 1, eu tenho 2. Eu vou fazer só os números primeiro, porque eu vou te mostrar o negócio. Aí, por 5. vai dar a quem? Professor, repete a 9, por favor. A 9? Então, a 9, já está até acabando a aula. Qualquer coisa, eu corrijo na semana que vem. a 9 é o seguinte. Olha o número. É mil? Não. É 12 milhões. 12 milhões. É, só a resposta. Não precisa explicar, não. Eu já sei. Só quero... É a C. É. É a letra C? É, a letra C. Tá. Isso pode ser divisível por 2 e por 5. Tá? Tá. Obrigado. Então, por 5, ele vai dar quanto? 121. 121, a gente sabe que é divisível por 11. Aí, vai dar 11. E por 11, 1. Certo? Então, eu já sei que pelos números primos, ele é divisível por quem? Ele é, por 1, por 2, por 5, certo? Quem não tem o menor de zero, eu já sei que também, é divisível por quanto? Por 10, tá vendo? Ele aqui pode ser também divisível por 10. Certo? Aqui, eu só fiz para poder descobrir os números primos. Ok? Ok? Aí, depois, qual o próximo número? O 11, né? Aqui, tem como também C por 22, tá vendo? Aqui tem, ó, 2 vezes 11, 2 vezes 5, 10. É só fazer assim, ó, aí você vai descobrir quais são os múltiplos. Ó, aqui, ó, 11 vezes 5, vezes 2, 22, ó, 11 vezes 5, 55. Ok? Sim ou não? E 11 vezes 10, 110. Ok? Ok. Então, eu tenho dois números, 11, mais 22, mais 55, mais 110, mais, ó, 121, mais, faltou, ah, faltou aqui, ó, o 222, 242, 242, que é 11 vezes 22, tá vendo? 11 vezes 22, 242, mais, o 605, mais nada, aí, só um tudo aqui. Somando isso tudo, vai dar quanto? 1184, ok? Sim ou não? pessoal? Eu não entendi muito bem. Sim. O que você vai ter que ver? Quais são os números que o quê? Que são divisíveis por ele. Então, eu posso afirmar o seguinte, o 2, aí você pode fazer assim, a grade, é porque aí entra um pouco a árvore, mas, ó, 2, ó, 2 vezes 5, 10. Aí, aqui, ó, 3, 2, 22. Eu só fiz até a composição aqui, ó, 11 vezes 5, 55. 11 vezes 10, 120. E, ó, ele faz aqui, ó, 11 vezes 22, vai dar quanto? 242. E se você multiplicar, vai dar esses valores mesmo, 11 vezes 55. Vai dar quanto? 500 e... Não, 600 e... Desculpa. Deixa eu fazer aqui, ó, 5, 5, 5, 5. 605. E 11 vezes... 11 vezes 110, vai dar quem? 1.210. Olha só, acho que a pessoa de espanhol entrou já? É espanhol a aula agora? É. É? É. Hoje a aula é espanhol. Rapidamente. Inclusive a gente é espanhol. Já até... Eu amo espanhol. Então, Roberto.